Longe, bem distante Lá no céu As estrelas formam O caminho que me leva a você Eu só na confusão da rua Fugindo pra esquecer você Meu grande amor Mas dentro da noite Ouço seus passos Me seguindo Olho para trás E vejo a lua refletindo A luz do seu olhar Encontrei Afinal Você Que sou Feliz Mas dentro da noite Ouço seus passos Me seguindo Olho para trás E vejo a lua refletindo A luz do seu olhar Encontrei Encontrei Afinal Você E sou Feliz E vejo Só mesmo Onde Onde A luz do seu olhar A CIDADE NO BRASIL 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 Nego A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL